Música É louvado seja Deus, estamos aqui diante de você mais uma vez trazendo esse quadro de bênção Realidade Cruel, Pastor Laércio É a realidade cruel que tem sido levado a você todos os dias Das 19h às 20h no programa A Resposta Algo que você nunca viu ou não quis ver e nós estamos mostrando Porque nós estamos aqui numa TV comunitária E como tal nós estamos levando algo de ação social para dentro da tua casa E você nos ajuda a ajudar É isso mesmo, é algo diferente para você, algo inovador Nós estamos trazendo aqui a realidade cruel que acontece na cidade de Campinas Vamos entrar onde ninguém entrou Aonde ninguém foi Vamos visitar pessoas que ninguém visitou Porque nós representamos a sociedade, Pastor Laércio É desse jeito, então tem muito mais para você E nós estamos aqui hoje com esse quadro Realidade Cruel Trazendo para você uma realidade de uma moça, Pastor Laércio De uma moça, porque quando às vezes as pessoas Eles veem mais os homens E não tem, tem uma parcela muito grande De mulheres De meninas Que estão subjugadas Pela droga Estão entregues pela droga Tanto é que na última realidade cruel que nós tivemos Teve aqui o Mali E ele falou, Pastor Laércio Que as meninas vendem o seu corpo por 5 reais Ou por um trago na pedra Por um trago na pedra Elas vendem o seu corpo E são meninas que talvez pode ser a sua filha Talvez pode ser a tua irmã Talvez pode ser a sua neta Ou a sua pessoa Meu Deus do céu É desse jeito mesmo Estamos aqui diante dessa realidade cruel Que nós trazemos histórias verídicas para vocês Pastor Laércio Eu tive que dar essa enrolada Porque o que eu ia falar, não pode falar Não, eu entendi O senhor tem direito Aqui o senhor tem direito Mas eu ia falar algo que talvez Tem coisa que a gente fala O meio televisivo Que tem pessoas que Às vezes a gente fala uma coisa E ela se Não pode falar Se dói, né Coisas que Para não receber alguns processos O senhor evita, né É, igual essa coisa que eu ia falar Às vezes o senhor fala Não, mas é assim Talvez é essa pessoa É desse jeito mesmo Então Nós queremos trazer uma realidade cruel hoje De uma moça Que era uma das moças mais bonitas Aqui desse bairro É Quando ela era moça Não entendi Pastor Laércio Porque a pessoa Você sabe A pessoa passa Ela sai de uma fase Ela era uma menina Uma moça Uma das mais bonitas Ali do bairro E talvez por isso N coisas que aconteceram Hoje ela é outra pessoa Mudou totalmente a vida A história dela Eu quero trazer aqui Para vocês A entrevista Dessa moça E vocês vão entender O que eu estou falando De mais uma realidade cruel Quero que vocês acompanhem comigo Essa entrevista Agora Dessa jovem Fica sentadinho aí E nós vamos estar Trazendo para dentro da sua casa A realidade cruel Agora é o seguinte Você está vendo um telefone aqui Existem outras meninas Como essa E você pode nos ajudar Talvez você pode ligar Aqui nos telefones E dizer para nós Tem uma pessoa assim Nós gostaríamos Que vocês ajudassem Essa pessoa E nós vamos fazer aí Mas depois a gente fala sobre isso Agora Veja essa reportagem Oi Meu nome é Graziele Bom Eu entrei a partir dos Dezenove anos Eu conheci a farinha Da farinha Eu parti para a maconha Da maconha Eu conheci o craque E o craque Hoje ele se tornou Trão craque Que eu estou isso aqui Mas eu creio no Deus Que eu posso servir Desde então Quando eu conheci Se eu estou aqui Não é à toa Com quantos anos você está? Eu estou com 33 Você tem contato Com a sua família Filhos É Desde quando eu pratiquei O craque Eu se tornei Mais distante da família Você tem filho? Eu tenho Uma menina de 16 anos 16 anos Qual o nome dela? Ela chama Anny Caroline Você tem algum contato Com ela? Tenho Uma vez por mês Eu encontro ela E o que você acha Que ela pensa de você? Ela queria Que eu pudesse Dar a volta por cima Porque apesar de tudo Ela fala que eu me amo Ela te apoia? Ela me apoia Coisa mais gostosa que tem Ela me vê um lixo E ela correr Abraçar o lixo E o que você espera agora Dessa oportunidade Que você está tendo? Eu abraçar Jesus Cristo Que ele está vindo Porque Uma hora que ele chegar Pode ser tarde Sim Sim Então esse momento Para mim está sendo Muito importante Você acredita na sua mudança? Acredito Na mudança de Deus Em primeiro lugar O que está sendo Essa igreja Para você? Para mim está sendo tudo Porque não é à toa Que eu vim parar aqui Porque pastor Laércio Sempre me acolheu Ele sempre matou Minha fome Principalmente Eu nunca precisei Esconder nada Certo Só sei que se eu mentir Eu vou Deus vai mostrar Então eu não posso Dar esse gosto Então por mais desgosto Por desgosto Que o povo Eu vou em Jesus Cristo Que Ele não se esconde E ficar de braço Sobre E nesse momento O que O que você espera Que aconteça Uma mudança Na minha vida Uma mudança De corpo Alma Tudo mais Porque eu não estou Aguentando mais É isso aí Pastor Laércio Nós acabamos De ver Esse quadro Triste Poxa Que situação Você vê a pessoa Assim falando E você consegue Captar a tristeza Da alma A alma pedindo socorro Pedindo socorro Tipo Se tivesse Mais uma oportunidade Mais uma chance Ela parava com tudo O que tem sido Pastor A dificuldade Justamente Por causa disso Dela ser Soropositiva Então a gente tem Encontrado Essa dificuldade Dessa ajuda Porque até mesmo Às vezes As clínicas Elas têm Uma restrição Muitas clínicas Têm restrição Também Com mulheres Que têm crianças Porque não pode levar Criança Para a casa De recuperação Porque afinal de contas Muda-se a rotina Mas eu tenho A esperança Pastor Irmã De nós conseguirmos Montar uma clínica Uma casa De recuperação Aonde Nós possamos Ter Pessoas Soropositivas Pessoas Deficientes E também Mulheres Com criança Sabe Porque Uma clínica Completa Então Você pode nos ajudar Como? Talvez você tenha um local Que está fechado Você tenha uma chácara Existe muita chácara fechada Existe, né? Está lá criando Está precisando De uma manutenção Nós estamos aqui Para que Possamos ajudar Essa moça Se a gente tiver Esse local Se ela tivesse Mais uma oportunidade A gente vê Pelo jeito dela falar Que ela está clamando Ela está clamando E tem gente Pastor Irmã Que espera a morte Mas aqueles Que são de Cristo Eles esperam a vida Meu Deus Eu vejo Tem pessoas Que se comovem Com plantas Tem pessoas Que se comovem Com animais Eu vejo pessoas Chorar por animais Mas tem pessoas Que não se comovem Por humanidade Pela humanidade O seu semelhante As pessoas Ficam Desenganadas Desencantadas Né? Pastor Irmã Com as pessoas Até mesmo Gostaria de fazer Um apelo Você que é dentista Né? Você Aí que é protético Né? Para nos ajudar Assim Para voltar o sorriso Para essa moça E são poucas coisas Né? Que talvez Para você Não custe nada Você Ajudar Fazendo uma dentadura Fazendo um tratamento Dentário Para essa pessoa Para dar um pouco Mais de ânimo Para essa pessoa Para lutar Né? Pastor Irmã É Eu só uso um termo Aí Não custe nada Sempre custa Né? Pastor Irmã A pessoa Ela tem um custo Ela tem Toda uma situação E a mesmo Se não for Conseguir doar Nós Pagaremos Tá? A gente Se esforça Aí porque É Eu quero ter um antes E um depois Dessa moça Eu vejo que Para ela sorrir Ela Abaixa a cabeça Ela não consegue Ter uma situação Então Nos ajude a ajudar Nos ajude a ajudar Nós estamos falando Aqui dessa moça Da Graziele Mas existe muitas Graziele Por aí Existe Às vezes tem pessoas Que está nos ouvindo Que a filha Desapareceu Sumiu Muitas vezes está Neste meio É Realmente Né? Eu estou Eu estou assim Pastor Irmã Um negócio que Eu estou com vontade De falar Meu Deus do céu Pastor Lars Abra o teu coração Pastor Nesse momento Nós temos que ver As pessoas Como da nossa família Como filhos Como filhos Porque às vezes As pessoas Pastor Irmã Elas veem as pessoas Como irmão E o filho pródigo Quando ele Ele voltou Para casa Ele Filho pródigo Ele se drogou Se prostituiu Fumou pedra Fumou maconha Cheirou cocaína Bebeu Até Até fez relação Com outro homem Não Aí não Agora só Forçou a barra O que é isso? Ele chegou no fundo do poço O homem vai sujeitando A tudo E ele foi passivo Ou ativo? Acho que foi os dois Ah Meu Deus Isso aí só tem que levar Por causa do profeta Porque aí dá pra Porque é isso A pessoa vai Depois Tem uma música Que diz assim Você conhece Depois do terceiro Ou quarto copo Tudo que vier Eu topo Tudo que vier Vem bem Quando bebo Perco o juízo Não me responsabilizo Nem por mim Nem por ninguém Já escutou? O senhor que fez essa música aí? Ah, isso Fiz agora O senhor mesmo No passado Isso, tô falando com você Não, achei que era Porque a turma falou Que você perdia o juízo Não, eu ouvi falar Que o senhor tomava até Álcool de Isso De um posto de gasolina Chega uma hora que bebida Mas não faz efeito, né? Por isso que eu entendo Essas pessoas Eu entendo a Grazielle Entendo essas meninas Que andam por aí Agora Eu sei que o senhor entende Mas eu tô querendo falar Para o senhor De uma moça Que era linda Que era bonita E de repente Perto dos dentes Aquela boca Que era Um sorriso alegre Hoje está Um sorriso triste Tá, mas você vai deixar Eu falar Ou você vai querer Falar sozinho? Então fala Não, nós estamos falando Então fala sozinho Por favor Vem aqui, pastor Meu Deus do céu Aí Tem coisa que não Mas nós vamos continuar Porque Não dá para parar Aqui é ao vivo Me perdoa Mas aqui é ao vivo Então nós vamos continuar falando A Grazielle Eu tô aqui meio sem jeito Mas vou continuar falando A Grazielle Ela que É Perdi também Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu também vou Então Não dá Ué, cadê Saiu Perdeu Você tá vendo Então você me trata bem Porque se eu sair daqui Você perde o jeito Né Pode voltar aqui Vamos terminar aqui Que o O teleexpertador Não pode Ficar dessa forma Isso é porque Eu te amo Me perdoa Eu Eu pudei Bate palma Um aplauso Meu Deus Tu Vejo que tu és fingido Se eu ficar sem minha sombra Se eu ficar sem a sombra Mas é isso Então Deixa eu falar Você sabe que eu sou emotivo Eu sou sensível Abre o microfone Abre Eu sou sensível Então fale à vontade Pastor Ler Então Mas é essa mesma situação Porque nós queremos Dar essa condição O que acontece com a Grazielle É que ela vem todos os dias pra cá E nós Damos pra o primeiro café da manhã Nós servimos aqui na frente da igreja Sejam para os dogrados Sejam para os transeútes Quem passa aqui na frente Nós estamos aqui distribuindo café Todos os dias Né pastor Ler E você pode nos ajudar Porque tem pessoa Que o povo come Come tem uns que Come e bebe Tem o nosso serviçal também O nosso obreiro também Que tem que ajudar o obreiro também Tem que ajudar Ajuda nós a ajudar Ajuda nos ajudar Tem gente que na hora do almoço Está até rotando o pão Meu Deus Está até comendo menos O senhor gosta de bolachinha Água e sal Né É Eu de vez em quando Eu como uma também Que é pra fazer Umas Eu não sou muito Certo Então Não gosto muito não Às vezes você tem aí Na sua casa Café Tem Açúcar Leite Leite Chá Chá Você pode nos ajudar Todo dia nós distribuímos aqui A alimentação E as pessoas vindo A Graziella é uma dessas Ela vem tomando Se eles quiserem tomar um banho Nós temos um outro local Onde nós levamos eles Para tomar um banho Você vê as pessoas de rua E como é que ficam sujas Na verdade eles não tem local Para tomar banho Roupa Se você tem roupa feminina Mas masculina Traz que a gente Eles querem tomar banho Mas eles não tem lugar Para tomar banho Nós temos Tomar de canequinha Às vezes a gente já chegou A ver essa realidade E pessoas esquentando água Isso Numa lata Numa lata Para poder tomar banho De canequinha Isso Então nos ajude Nós temos aqui Uma casa alugada A Graziella Todo dia Pastor Ela está vindo Ela vai Toma um banho Troca de roupa Porque na verdade Eles não tem onde lavar roupa Não tem como lavar roupa Então E aí Tem que usar E passa um tempo Tem que jogar fora E pegar outra roupa Então Quanto mais roupa A gente tiver Mais a gente pode ajudar São roupas que talvez Eles não sirve Tem gente que não serve mais E fica guardando roupa E Bom Então entra dentro E fica aparecendo Um saco cheio de farinha É desse jeito mesmo Mas nós estamos aqui Pedindo a sua colaboração Pedindo para que você possa Nos ajudar Nessa realidade cruel Ajude a ajudar As Graziellas Da cidade De Campinas De São Paulo E de Brasil Nós estamos fazendo O que ninguém fez É desse jeito mesmo Pastor Então nós estamos aqui Encerrando mais um Realidade Cruel Para você Porque É dessa forma É desse jeito Nos ajude a ajudar Nos ajude a auxiliar A alcançar alguém Que você não alcança Realidade Cruel Preço competitivo Sem abrir mão Do compromisso Com a qualidade Camping Glass Vidros e esquadrias de alumínio Para qualquer tipo de obra Hoje a Camping Glass Trabalha com a mais alta tecnologia Em esquadrias de alumínio E vidros especiais Você está terminando sua obra Ou é arquiteto, engenheiro ou construtor A Camping Glass tem sempre Uma condição especial Acesse Campinglass.com.br Ou ligue 3395-9882 Ou 99672-2333 Camping Glass Você pode confiar O que é 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 Tchau. A campanheira. O que sua igreja precisa está aqui. Envelopes, alianças, livros, bíblias, olhos, bandeiras, banners, uniformes de diaconato e muito mais. Organize sua campanha conosco. A campanheira. O que sua igreja precisa está aqui. Rua Silvio Risardo, número 528 Jardim Campos Elíseos.